Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal. Beleza? Godelly aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. E tem atualização aqui. A grande atualização. Tem a Gina. É, a Gina. Tá aqui ela. O banner dela. É um banner Step Up, né? Eu já tinha comentado pra vocês. Então, é aquela coisa. Dois multis pelo preço de um, praticamente. E é 31 diamantes, né? Enfim, banner Step Up. Vocês já estão enjoados de como é que funciona. A pool tá assim. Eu não preciso fazer comentários sobre a pool, né? Eu acho que é bem desnecessário. A personagem tá aqui. Tá aqui o que ela faz. Ela vai aumentar os status de ataque dos humanos em 10%. E quando um humano aliado morre durante o turno inimigo, aplica um efeito em todos os inimigos que fazem eles tomarem 50% mais dano aplicado por dois turnos. Ela tem a Religa, que também aumenta os status de ataque dos humanos. Então, faz um combinho legal. Só que... É, personagem de 2019. CC negativo. Vai lançar mais boneco R. Passa no CC. Ser humilhado. É, aquela coisa, né? Aquela coisa. E do resto do update, Forte Sogris vai dar moeda de SA. Evento de batalha. Evento de batalha. A Gina vai pro Rio Arena. Ronco Pes vai ser adiado pra próxima semana. E é meio que isso. Próxima semana a gente vai ter collab. Cara, como eu falei. Depois do Percival, a Nightmarble só fez caca. E a minha expectativa tá tão baixa pro jogo que... Eu não duvido nada que na próxima semana eles façam a pior escolha possível que é a collab do ST. Então, assim, minha expectativa tá tão baixa em relação ao jogo. Que eu acho que eles vão fazer a pior escolha possível que é a collab de ST. Inclusive, nossa senhora, o line-up depois do Percival é... Nossa, é uma atrocidade. O line-up de personagens depois do Percival é uma atrocidade. Ainda mais se eles colocarem a collab de ST, velho. Isso é louco. Mas é isso.